Hi there! Seja muito bem-vindo à primeira seleção VIP do ano de 2020. Esse ano vai rolar muita coisa por aqui, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like, porque eu vou trazer pra você aqui nessa seleção VIP tudo o que rolou ao longo dos últimos dias de conteúdo gratuito nas redes sociais. Então fica de olho pra você ver se você não perdeu nenhuma aula, tá bom? Antes de eu passar aqui pra você o resumo das últimas aulas gratuitas que rolaram por aqui, eu quero te lembrar que nas próximas semanas vão acontecer alguns eventos aqui nas minhas redes sociais, então se eu te fico também de que você não vai perder nenhum detalhe. A partir do dia 21 de janeiro a gente vai começar o nosso desafio Rumo à Fluência, aonde vão rolar lives todos os dias lá no meu Instagram às 7h57 da manhã e vai ser um desafio. As lives vão acontecer no Instagram, porém todo o material das lives, todo o replay, o resumo do que a gente for conversar nas lives serão disponibilizados lá no meu canal do Telegram. Então se você ainda não faz parte desse canal, vai lá, tem um link aqui disponível pra você, pra que você não perca nenhuma informação. Durante as lives a gente vai construindo como se fosse um conteúdo que complementa o outro, então é importante que você fique atento porque vai ter exercício pra você fazer, exatamente pra você se desafiar e no último desafio foi incrível, todo mundo deu vários feedbacks pra gente de que tiveram muitos resultados em apenas uma semana, então vem participar com a gente pra você colocar esses exercícios em prática e já ter resultados aí no seu inglês. Na semana seguinte nós vamos fazer o workshop rumo à fluência em inglês. Então na semana do desafio a gente vai só aquecer os motores pra que então você possa participar de um treinamento comigo ao longo de uma semana, um treinamento um pouco mais aprofundado pra você ter ainda mais resultados nos seus estudos de inglês. Mas pra participar do workshop você precisa se inscrever, o link é inamara.com barra workshop, vai lá se inscrever e a partir do dia 27 teremos um treinamento, uma semana inteira de imersão comigo pra você se aprofundar ainda mais nos seus estudos. E na semana seguinte nós vamos abrir, então no dia 3 de fevereiro, as matrículas pra primeira turma de 2020 do meu curso fechado de inglês. Então não dá bobeira, fica de olho, porque a primeira turma de 2020 vai ser demais e vai ser um prazer ter você na nossa comunidade. Tá bom? Recados dados, vamos ao que a gente estudou aqui nos últimos dias. Eu publiquei pra vocês aqui no meu blog, recentemente, um texto falando pra vocês a respeito do seu speaking, como que você pratica a sua fala em inglês de maneira eficiente. Tô falando pra vocês ali com bastante detalhe e dando também duas técnicas pra você treinar o seu speaking. Se a fala é algo que te interessa, né, a fala em inglês, esse artigo do blog com certeza vai te ajudar demais na sua prática. Também falamos sobre a diferença entre problem, trouble e issue. São três palavrinhas que você pode usar de maneiras muito parecidas, mas cada uma tem o seu jeitinho de usar. Então se você não sabe a diferença entre essas palavras na hora de usar ali em um contexto, esse texto também vai te ajudar. Também aprendemos como usar have you ever, você já ouviu com essa expressão pra você perguntar se alguém já fez alguma coisa, have you ever. Tem um monte de exemplo lá também pra você fazer os seus estudos e a sua prática. Como você dizer puxa saco em inglês? Coloquei aquelas cinco formas de você dizer puxa saco em inglês. Tem várias frases pra você treinar, tem áudio pra você também treinar o seu listening e também, por que não, o seu speaking. Então tá um texto super completo pra você aprender essa expressão. Também temos phrasal verbs, o que significa wise up em inglês. Você sabe? Se você não tem certeza de como usar o wise up em inglês, esse artigo também vai te ajudar. A diferença entre answer e respond. Ambas palavrinhas significam responder em inglês, mas se você não sabe quando você usa cada uma delas, corre lá aprender. A diferença entre true e truth. Essa foi uma dúvida que eu recebi nas redes sociais, eu achei muito pertinente, porque realmente eu tinha essa dúvida quando eu tava estudando inglês. Então eu achei legal vir aqui e esclarecer pra vocês. Também tem áudio pra treinar o listening. O que significa can't be bothered? Essa foi uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar enquanto eu estudava inglês, né, aqui no Brasil, quando eu ia pra escola. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu ouvia isso por todos os lados. Era uma frase que eu, uma expressão que eu ouvia sempre. E eu fiquei muito curiosa, falei, nossa, como assim é uma expressão tão comumente utilizada aqui na Inglaterra e nunca ninguém me ensinou. Então se você também não sabe o que significa can't be bothered, você vai gostar de aprender essa. O que significa ask out? Também um outro phrase over bem legal. Tem depoimentos também, teve três depoimentos de alunos. Então acho legal também você ir lá conferir. Tenho certeza que você vai gostar de saber como tá sendo a jornada dos meus alunos dentro do meu curso. E vai lá, deixa o like pros meus alunos, deixa o seu comentário lá. Porque é muito legal ver os alunos se expressando na frente de uma câmera. Eu sempre falo, meus alunos não são youtubers, gente. E pra você gravar um vídeo, né, sem você ter tanta afinidade, digamos assim, com uma câmera, já é um pouco, intimida um pouco, né? Mesmo falando em português, imagina você falando em inglês, né? Então eu fico muito orgulhosa de ver os meus alunos se desafiando a irem pra um próximo nível e gravarem vídeos falando em inglês. Então corre lá conferir. Teve também um replay de uma live que a gente falou bastante sobre o cronograma de estudo. Se você tem dificuldades em se organizar com relação aos seus estudos, onde encaixar ali, que dia que você estuda isso, que dia que você estuda aquilo. Tem um cronograma completo pra você acompanhar, pra que você possa já aplicar nos seus estudos aí na sua casa. Teve também um vídeo muito importante que eu publiquei essa semana, onde eu contei pra vocês que me chamaram de burra em inglês, isso mesmo. E eu me ofendi bastante e nesse vídeo eu conto pra vocês com detalhe o que aconteceu. Se você não assistiu esse vídeo, corre lá conferir que eu acho que você vai gostar. Teve também entrevista com uma amiga russa, a Helena Pronini. É uma menina muito querida, professora de inglês e também neurolanguage coach lá na Rússia. E eu tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado, quando eu estive na conferência de Neurolanguage Coaching lá em Portugal. Aliás, essa conferência foi maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer pessoas, professores de inglês do mundo todo, neurocientistas, foi incrível. Inclusive, tem muitos vídeos sobre a conferência aqui no canal, se você também não teve a oportunidade de conferir, dá uma olhadinha aqui no canal. E aí, publiquei agora a entrevista com a Helena e esse vídeo tá 100% em inglês. Vai lá praticar o seu listening e também conferir um pouquinho como é que é o sotaque de alguém da Rússia. Tá bem legal esse vídeo. Será que a aula de conversação vai te ajudar na sua prática de listening? Se você tem essa dúvida, corre lá assistir o vídeo que eu falei sobre isso. Tá um vídeo bem aprofundado. Também foi uma dúvida que eu recebi nas redes sociais e achei super relevante essa dúvida, porque também pode ser a dúvida de mais alguém. Então, corre e confere essa. O que significa actually em inglês, você sabe? Não significa atualmente. Parece, mas não é. Também tem dicas de séries no Netflix pra você assistir, pra praticar o seu inglês britânico, o seu sotaque britânico. Então, se você gosta de assistir filmes, especialmente com sotaque britânico, corre e confere a minha listinha que eu preparei pra você. Como parar de traduzir e começar a interpretar? Essa também aqui é chave de ouro, porque realmente tem muita gente que tem essa dificuldade, né? Um guia completo sobre business em inglês, uma aula completíssima a respeito desse assunto também. E como praticar o shadowing, que é uma das práticas pra você turbinar o seu speaking. Olha quanta coisa rolou ao longo dos últimos dias. É por isso que eu gosto de trazer a seleção horrível pra vocês, pra que você verifique se você, de repente, perdeu alguma aula. Tá rolando muitas dicas bacanas no meu blog, no Instagram, aqui no YouTube. Tem dicas exclusivas somente pro Telegram. Então, vim aqui, trouxe esse resumo pra vocês. Se tiver alguma aula que você não pode conferir, vai lá na listinha, dá uma olhada e bora estudar. Porque 2020 já começou e nós estamos colocando as nossas metas em prática pra que quando a gente chegue lá no final de 2020, a gente olhe pra trás e fale, olha, esse ano aqui valeu muito a pena. Eu realmente me dediquei a tudo que eu me propus lá nas minhas resoluções de ano novo. Então, lembre-se de se inscrever pro workshop que vai rolar a partir do dia 27 de janeiro e na Mara.com barra workshop. E também, se você não me acompanha no podcast, vai lá dar uma olhadinha também. Vou deixar o link aqui pra você, na Mara.com barra podcast. Porque tem aulas que você pode me acompanhar e aprender comigo. De repente, quando você estiver na estrada, dirigindo, coloca lá o meu áudio pra você ir ouvindo. Se estiver na academia, estiver, sei lá, lavando uma louça, coloca ali o áudio enquanto você está fazendo as suas coisas, se você está ouvindo ali informações importantes. Foi passear com o cachorro? Bota o fono de ouvido e vão aprender comigo através do podcast também, tá bom? Então, agora é com vocês. Bons estudos. See you!